e aí galera beleza é tinha feito um vídeo anterior falando sobre os capacete que tinha comprado esse capacete ls2 e só ontem eu comecei a usá-lo e as minhas primeiras impressões aqui é um capacete muito leve confortável e ficou bem justo assim na minha cabeça e gostei a viseira dele é extremamente transparente muito boa mesmo eu só não gostei muito do do ruído que o vento faz nesse capacete é ele não é tão silencioso mas isso aí se resolve depois eu gostei do grafismo dele é muito bonito o grafismo realmente eu gostei bastante e daí o ls2 e se não me engano é o modelo limite e acabado e aí 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 e valeu o show